Lucas Neto em O Mapa do Tesouro Gi! Gi, acorda! Acorda! Gi, acorda! Rápido! Fih... Tenho sono mais pesado que uma pedra! Acho que eu sei como resolver isso. Fih... 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 O que que tá acontecendo aqui? Tá chovendo no meu quarto? Eu acho que tem uma goteira aqui. Irmão, você também tá molhado. Finalmente ela acordou. Esquece. Preste atenção, Gi. Eu acho que tem outro empresário querendo comprar o sítio da nossa avó. Bora trocar de roupa e resolver isso. Vem, 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 rápido. Alguém tem que arrumar essas goteiras. Vem, vem. Olá, prazer. Eu tenho uma proposta irrecusável pra você. A minha empresa Sparkles Construction Tech, limitada, acredita que esse sítio pode virar um lindo e gigantesco shopping. Eu quero comprá-lo. Muito obrigada, mas não estamos vendendo nada. Passar bem. Ei, velhota, ei. Tudo tem um preço, né? Esse sítio está na minha família há mais de 100 anos e guarda as melhores lembranças da minha vida. Não está à venda. Pera, pera. Quantos anos a senhora tem? Não se pergunta a idade para uma dama. Perdão. Imagina o quanto de dinheiro que os seus netinhos podem ganhar com a venda desse sítio? Hum, 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 hum. Ah, esqueçam o que eu falei mais cedo. Isso não é problema de vocês. Boa noite, vovó. Ei, vovó. Oi. Você não tira esse colar de chave para nada? Nem para dormir? Não. Então, você usa ele até para tomar banho? Porque, cara, vai deixar a vovó sem graça. Esse colar está na nossa família por muitas gerações. E quando eu partir desse mundo, ele vai ser de vocês. Não, obrigada. Vovó, ai, que colar de chave não é nossa moda? Quem se importa com moda, Gi? Eu. Ah, fi, esse é um colar sagrado da nossa família. Imagina só se ele for a chave para abrir um baú de tesouros. Qual é a graça? Quanto imaginação, hein? Sou um colar velho. Lucas Neto em O Mapa do Tesouro.